Capítulo 17 Definição de ateu Ateu já foi um palavrão, semelhante a muita coisa ruim, coisa que não presta Isso nos tempos idos em que no Brasil, 98% do povo acreditava em Deus e a maioria esmagadora era católica Lá pelo ano de 1950, quando eu era criança, todo mundo a minha volta era católico As escolas tinham convênios com o Vaticano e ensinavam religião nas escolas Eu fui um dos me livravam dessas aulas, me dizendo espírita Eu tinha uma certa rejeição em falar isso, porque ficavam me olhando meio de lado Mas pior seria ter que aturar aquela ladainha, pois isso era demais pra mim Aí por essa época, meus 8 anos mais ou menos, eu havia me pendurado pelos pés numa barra, bem na pontinha, quase caindo E disse, Deus, se você existe mesmo, prove, me derrubando daqui Eu fiz isso nessa época, por quê? Não sei, não lembro Mas alguma coisa havia A família da minha mãe era católica A família do meu pai era espírita A minha mãe era chegada ao evangelho Naturalmente eu dançava pra lá e pra cá Lembro bem de tudo isso Mas ateu? O que era isso? Nunca ouvi Veja essa estatística aqui de 2007 Que nos dá uma noção do futuro Em 1940 Um ano antes de eu nascer católicos eram 95 20% agora em 2007 são 73 80% evangélicos eram 2 70% agora em 2007 são 15 40% outras religiões 1 90% agora em 2007 são 3 50% sem religião eram 0 20% agora em 2007 são 7 30% entendeu o que isso significa Os sem religião cresceram 6 vezes mais do que os evangélicos desde 1940 Que também aumentaram Isso em 2007 Incluí agora dados Divulgados pelo IBGE para 2010 Vamos fazer um gráfico para estabelecer uma extrapolação Explicação Os católicos caem acelerados Porém num percentual quase contínuo Os evangélicos depois do Buon Macedo Malafaia e Valdomiro Tendem a estabilizar Os sem religião crescem aceleradamente 36 vezes mais que os evangélicos E deve manter essa aceleração Ultrapassando os católicos em 2030 Os evangélicos em 2050 E tornando-se metade da população do país Eu digo sem religião Porque não tenho estatísticas exatas Sobre quantos ateus existem e teus sem religião Tem muitos sem religião que acreditam em Deus Mesmo assim isso já é ótimo O porquê dessa estatística está no conceito de sua própria definição O ateu valoriza o homem acima de tudo Isso já começa a fazer a diferença Acreditar em si mesmo é muito bom Muito bom Muito saudável Muito produtivo E até psicologicamente mais vantajoso Seu sentido apurado de justiça Seu estado de amor puro e desinteressado Sua capacidade de trilhar o bem e livrar-se do mal Por sua própria iniciativa Livrar-se dos caminhos errados Valoriza a amizade entre os homens Atenção e o carinho no trato dos seus semelhantes Que te tratam de forma igual E sempre pronto para bater com a direita em quem lhe atingir a face Perdoar também é possível Mas não deixar mais e cara na reta é obrigatório O ateu é o único responsável pelos seus atos Planta o seu dia de amanhã Pois sabe que a vida é uma só Obedece às leis Não só dez mandamentos Mas cento e trinta mil aqui no Brasil E a ordem das coisas naturais Acredita no universo que está vendo Na natureza imperfeita como um acontecimento físico-químico casual de infinitas proporções Na ciência que melhora a vida Na evolução das espécies Crê que a morte cerebral encerra a sua passagem na vida e na prole como a sua continuação física e biológica Até que um dia tudo se acabe O ateu não está preso a qualquer dogma ou conceito irreal e abstrato Político ou religioso O ateu não aceita lavagem cerebral Quer ser livre para raciocinar O ateu não tem medo de nada que não seja natural Nem de ninguém que não seja de carne e osso Sua coragem e autenticidade são bandeiras de conduta Sua personalidade irrefutável Seus princípios de lealdade, caráter e dignidade são rígidos O ateu não é falso Não acredita em falsidade E não convive com ela A verdade é sua bandeira mais alta Por isso o ateu é verdadeiro e honesto O ateu quer estar bem com a sua consciência que não pode ser maculada Porque dela retira o fluido da sua justiça Se o ateu errar, vai pedir perdão ao ofendido Mas, na justiça do ateu, são dois olhos por um e paga em dobro tudo o que recebe O ateu não gosta de ser iludido, enganado ou explorado O ateu não é bobo, é cético, é precavido Porque desenvolve mais a sua inteligência e raciocínio Dificilmente será passado para trás O ateu é corajoso, destemido e não se acovarda diante de nenhuma circunstância Para ajudar o seu irmão Acredita em si mesmo e conhece perfeitamente as suas limitações Então, se cuida melhor, com mais responsabilidade O ateu é orientado pela lógica e pelo bom senso Nas suas atitudes e julgamentos Para ele, tudo tem que fazer sentido Ser bem entendido e assimilado e se possível verificado Ou não será aceito como verdade Isso evita que carem muitas armadilhas Fique preso a misticismos e esoterismos O ateu é um estudioso da vida É um observador cético de tudo o que se passa a sua volta A tudo quer entender e saber a explicação Pois foi assim que atingiu seu estágio de sabedoria O ateu tem certeza de que espíritos não existem Não vive vendo fantasmas, coisas do outro mundo Tendo visões ou escutando coisas Porque é protegido desses distúrbios pela força da sua mente Nenhum mal absorve, vindo de qualquer fonte mística Pois tem o controle das ações e não pode ser psicologicamente atingido O ateu resolve seus problemas sozinho Meditando, buscando o melhor do seu raciocínio As soluções na sua cultura apurada É um sábio a favor de si mesmo e dos seus semelhantes O ateu trata seus semelhantes com carinho Porque sabe das suas dificuldades O ateu, pelas próprias circunstâncias da discriminação Tem maior responsabilidade sobre o seu modo de vida Porque defende uma causa justa e verdadeira Tem maior valor como cidadão E é sempre alvo de inveja Ele busca em suas atitudes Servir como um exemplo e Dificilmente Será um exemplo ruim Sua filosofia nada tem a ver com o ser humano E suas características pessoais Trazidas pela criação Crença ou educação Mas dificilmente será um bandido Apenas um cidadão com seus defeitos e qualidades Que não acredita em deuses Que são muletas E vive feliz de cabeça erguida e consciente da sua grandeza Existem vários tipos de maçãs E várias qualidades de maçãs Entretanto, todas são maçãs Isso não define a qualidade nem as características da fruta Mas apenas a sua família genética entre os vegetais Essa definição tanto serve para religiosos como para ateus Sem diferenças Todos são seres humanos Mas nem todos são iguais Você pode chamar de ateu Qualquer pessoa de quem não gosta Pelo sentido pejorativo que teve a palavra Por muitos séculos No entanto Eu tenho também o lado simplista Para interpretar o meu próprio pensamento e filosofia Sou mais fiel ao sentido etimológico da palavra Igual não mais teu igual Deus Assim ateu é não Deus Aquele que não tem Deus ou que não acredita em Deus Não acrescento nem tiro mais nada Da mesma forma que os religiosos Para combater o ateísmo Imputaram aos ateus tudo que não presta Apenas pela razão de não aceitarem as suas razões Também roubaram todas as qualidades humanas Como a bondade A caridade A fraternidade O amor etc E as acreditaram na conta do divino E assim ficou explícito de que O ateu Que não tem Deus Também não tem essas qualidades humanas E apenas os defeitos Muito bonito isso Exposto pela perfidamente religiosa E propalada aos quatro ventos Mas ateu Realmente não é nada disso Daí a minha definição simplista dada anteriormente Eu me sinto bem confortável na posição filosófica do ateísmo E quantas vezes surpreendo alguns novos amigos Quando me defino por ateu Na maioria das vezes se surpreendem Como que não acreditassem no que estavam ouvindo Você é ateu Como pode uma pessoa tão legal Tão cheia de qualidades e bons sentimentos ser um ateu? Está intrínseco na exclamação da pergunta Por que? Por causa de ideia pregada pelos líderes religiosos em todos os tempos E por qual razão? Para que todos rejeitem a ideia de não seguir a religião E deixar de dar lucro a eles Pior ainda Tirar aqueles que já estão envolvidos no grupo dos iludidos E trazê-los de volta à realidade Não é pecado duvidar? No protestantismo que eu conheci Pelo menos Assim era pregado Duvidar é pecado Procurar esclarecer é pecado Não acreditar simplesmente e burramente no que está escrito a palavra de Deus É pecado E assim pretendem manter os crentes na mais completa ignorância Como eu tenho frequentemente lido nesse mesmo fórum aqui Sobre o conhecimento medíocre e deturpado de cada um desses participantes religiosos São pessoas que Quantas vezes São até impedidas de ver televisão Porque é produto do demônio Assim os mantém fechados na redoma religiosa o mais possível O ateu é uma pessoa que fugiu dessa redoma Ou nem entrou nela Conseguiu sair dos limites dessa mar de mentiras Duvidou Raciocinou e concluiu pela verdade Tão diferente daquela pregada dentro da redoma Isso é simplesmente o ateu Um homem livre para raciocinar Qualquer um faria isso se pudesse Se não tivesse a mente lavada Quando o cidadão saiu desse controle imputado Não se transformou de repente num marginal estuprador Não perdeu as suas emoções nem o sentido da sua vida Não abraçou nenhum demônio por causa disso Simplesmente pelo fato de não acreditarem em demônios Da mesma forma que não acreditam em deuses Continuam seres humanos intactos Com todas as suas qualidades Limitações e defeitos Só que livres para raciocinar Mas aí está Cada um pretende dar uma definição mais conveniente para ateu Eu dou simplesmente essa Não acreditem em deuses Isso inclui todas as baboseiras correlatas